Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer a presença, o convite primeiro, do nosso querido Gilberto Rato, idealizador do evento, que está dando um show aqui para a gente. Agradecer a presença do meu par na Comembol, Hugo Figueiredo, pela presença. Importante a gente ouvir o lado da Confederação Sul-Americana, a presença de todos os presidentes de federações, representantes de clubes aqui. É competições e calendário. Um tema calendário, um tema sempre muito espinhoso, um tema onde todos emitem opiniões, muitas vezes opiniões divergentes, opiniões diversas, mas sempre um tema interessante de se abordar. Vou começar aqui, rapidamente, no tema competições, me apresentando. Eu sou o Manuel Flores, como disse a Vanessa. Ontem foi falado um pouco de capacitação, de cursos de gestão. Eu fiz o FIFA Master, o curso de mestrado da FIFA. Para quem não conhece, é o curso que é feito na Europa. Quando voltei ao Brasil, fui contratado aqui pela CBF, pelo ex-diretor de competições Virgílio Elísio, com quem aprendi muito no processo. E pude assumir a gerência de competições aqui. Tive a minha formação focada em finanças, no IBMEC. Comecei a faculdade nos Estados Unidos, mas foquei em finanças no IBMEC. Mas aí pulei para o mundo do futebol ao fazer o mestrado. Dentro da CBF, tenho o cargo de diretor de competições e, nas horas vagas, o de coordenador dos jogos da seleção brasileira do ponto de vista operacional. Junto com a equipe, a gente faz toda a questão operacional dos jogos da seleção, incluindo os jogos das eliminatórias. Explicar um pouco do organograma da diretoria de competições, para vocês que não conhecem, entender como é que funciona. A estrutura é enxuta, porém, ela se desdobra em múltiplas faces, dependendo do projeto. Temos três gerências. Temos o gerente de competições, que foca nas operações e competições, que é o Gustavo Pessoa. Temos o gerente de eventos e planejamento, o Tiago Januzzi, que comigo opera justamente os jogos da seleção brasileira e outros eventos, como a festa de abertura do Campeonato Brasileiro, que será realizada na semana que vem, junto com a diretoria de marketing. A gerente de futebol feminino. Essas duas gerências, eventos e futebol feminino, são novas aquisições do departamento. A Valesca veio para fazer a integração entre competições e o futebol feminino do Marco Aurélio, da seleção brasileira, Marco Aurélio Cunha, que está fazendo um belo trabalho nesse assunto também. E, dentro de competições, na parte operacional, temos a secretaria do departamento, temos supervisores de futebol amador e temos o supervisor de futebol profissional, o Pedro Paulo. O Paulo, levanta a mão. É o supervisor de futebol profissional que vê as competições profissionais dentro da diretoria de competições. Temos o supervisor de tribunal, essa pessoa é o terror dos clubes, eu costumo dizer, porque é essa pessoa que detecta se há alguma irregularidade de atletas oriundas de julgamento de tribunal, do STJD. E outras questões também, e essa interface toda com o STJD. Temos três coordenações, o coordenador de operações, que vê operações dentro da casa como operações externas também, vou explicar um pouco mais detalhadamente isso depois. Temos a coordenação de projetos especiais. Um exemplo de projeto especial é o protocolo, protocolo de acesso ao gramado e controle de imprensa que implementamos na Série A do Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2014, que ainda está em vigor e sendo aprimorado. Temos a coordenação de estádios, com o Romulo Reis, que é um assunto muito delicado, que a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. Anunciamos no começo do ano o projeto Gramados, que é um projeto que padronizou as medidas de todos os gramados das séries A e B do Campeonato Brasileiro, que inclui não somente o tamanho do campo de jogo, como também espessura de linha, tamanho de pequena área, grande área, ângulo de trave, tamanho de trave, diferenças de trave, diferenças de marcas de pênalti, enfim. Todas as medidas do campo de futebol foram padronizadas e fica sob a coordenação de estádios do Romulo Reis. E temos os assistentes periféricos que nos ajudam e equipes terceirizadas que ajudam nos projetos específicos de cada setor. Ainda em competições, isso aqui são alguns princípios que norteiam um pouco o nosso trabalho. Eu vou repetir isso uma vez, mas eu vou falar já de cara, é que a CBF, nos últimos três anos, nós saltamos de seis competições para 14 competições. Em 2010, quando eu cheguei na entidade, tínhamos as quatro séries do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa do Brasil de futebol feminino. Hoje temos 14 competições. Que não é simples, não é apenas apresentar um projeto e a competição sai. Quando apresentado o projeto, a gente checa a viabilidade técnica, primeiramente, a viabilidade financeira do projeto, se ele se sustenta, como é que ele vai ser sustentado, por pelo menos, acredito, cerca de três anos é o período que a gente olha, porque, para não entrar num ciclo que a gente viu no passado, não tão distante, de competições que nasciam e morriam. Estabelecer, na sequência disso, o regulamento da competição. A gente tem um documento chamado RGC, que é o Regulamento Geral das Competições. Esse documento, ele baseia, eu diria, cerca de 80% a 90% dos julgamentos do STJD, junto, obviamente, com o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, mas é um regulamento que tem se consolidado já na mente e na operação de todos os campeonatos nossos. Os RECs, que são os regulamentos específicos de cada competição, ou seja, uma competição é criada, ela tem o seu regulamento específico. O geral, ele permeia todas as competições coordenadas pela CBF. Os específicos, obviamente, são específicos inerentes a cada competição, fórmula de disputa, questões específicas de cada certame. A tabela da competição, então, é elaborada. Tem um conceito que, volta e meia, as pessoas me perguntam, mas é bom explicar sempre, que é a questão da tabela básica, a tabela detalhada. A tabela básica é a tabela que cumpre a exigência do Estatuto Torcedor, a exigência legal de publicação dentro do prazo legal, que estabelece as datas base de cada jogo. Uma tabela detalhada, é o que vem na sequência, é uma tabela que já inclui o desdobramento dessas rodadas. Ou seja, um exemplo na Série A clássico, que uma data base sendo um domingo, quando detalhado, quando desdobrado, fica domingo e sábado. Alguns jogos sábados, outros domingos, e com horários diferentes. Isso a gente chama de desdobramento. Apenas para pontuar alguns itens básicos de um regulamento específico, como eu falei, critério de participação, forma de disputa, procedimento e prazo para a inscrição de atletas. Aspectos financeiros e questão de estágio, capacidades e assuntos que a gente vai entrar em maior detalhe depois. Confecção de tabela, que é o grande desafio. A gente tem uma tabela da Série A, por exemplo, que são 42 critérios que são avaliados quando da confecção da tabela, e tabelas, obviamente, mais simples. Essa tabela da Série A inclui critérios técnicos, critérios comerciais, critérios de TV, todos os tipos de critérios. O Hugo está balançando a cabeça, ele sabe muito bem o que eu estou falando. E o levantamento desses critérios, obviamente, é muito importante para elaborar a tabela. E a gente busca sempre automatizar o processo, sempre que possível, para dinamizar essa produção. Estágio 2 de competições, uma vez a competição na rua, a competição foi aceita, a competição foi publicada dentro do prazo legal, regulamento, tabela. A gente tem os mecanismos de acompanhamento de cada processo, de acompanhamento do processo das competições. Isso aí você inclui, obviamente, os documentos legais, a súmula, o bordeiro, a súmula, que é o retrato da partida, tem o RDJ, o RDJ é o relatório de delegado de jogo. Esse é um documento que a gente busca todo ano, a gente espera conseguir um dia, para que ele se torne um documento, um documento tão importante quanto a súmula. Porque ele reflete tudo o que não ocorre nas quatro linhas. A gente sabe que o jogo de futebol hoje envolve outros aspectos fora das quatro linhas, que às vezes o árbitro que está no jogo não consegue enxergar, ou não tem por obrigação enxergar e anotar. Eu sei que na Comembol isso é feito, em jogos da Libertadores, esse documento, o RDJ ou equivalente, ele é levado em consideração para um julgamento de tribunal. E isso a gente tem alinhado com o STJD para que esse documento se faça valer ainda mais. É um monte de sigla, mas eu vou explicando cada uma. O CIJ é o documento que, infelizmente, a gente tem que divulgar, que é a comunicação de irregularidade de jogador. Quando o jogador é escalado de forma irregular, é um documento padronizado, que é enviado ao tribunal, e a partir desse documento, o tribunal faz a denúncia formal, e aí se abre o julgamento, e o clube pode se defender no tribunal, e gera todas essas questões que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E a gente pede, e pede constantemente, e não custa nada reforçar, até as federações presentes, aos clubes presentes, que sempre que possível reforça a necessidade de compreensão e leitura dos regulamentos. Especialmente o regulamento geral de competições. A gente fica surpreso, muitas vezes, com uma falta de conhecimento do regulamento. A comunicação de irregularidade de comissão técnica, que a gente passou a adotar recentemente, foi um item novo no regulamento, que um treinador ao ser expulso, ele cumpre a automática, então ele também vai para julgamento, e se ele não cumprir essa automática, ele pode ser considerado irregular. Então também é um documento que foi implementado. A CPM é o comunicado de perda de mando, é quando o clube perde o mando, também é uma questão disciplinar, uma questão que não é a punição do atleta, mas sim do clube, é um documento também padrão, que é divulgado para todos tomarem conhecimento do que ocorreu no julgamento, e que gerou aquela punição ao clube. Outra e meia a gente ouve no noticiário, o clube pegou três jogos de portões fechados, um perda de mando, é isso aí, é quando a gente comunica ao mercado que esse clube foi apenado no tribunal. A IMT, a IMT é provavelmente o documento mais recorrente na diretoria de competições, é o documento que a gente faz uma modificação de tabela. A gente solta uma tabela, a gente sabe que nem sempre consegue que aquela tabela seja mantida por N motivos, questões logísticas. Hoje, por exemplo, eu estou com duas questões da Copa do Brasil, nesse exato momento, ocorrendo, de perda de voo, enfim, questões operacionais que fogem um pouco do nosso poder. Então, a IMT é o documento que serve para publicar uma modificação na tabela já conhecida. O EDT é nada mais que um cumprimento ao Estatuto do Torcedor, que é um documento, é uma lei, que a gente segue rigorosamente, e a gente tem como premissa seguir todos os critérios e artigos ali contidos. Os laudos técnicos de estados, a LTE, também é uma exigência legal dentro do Estatuto do Torcedor. A gente faz acompanhamento muito próximo disso, tivemos alguns problemas. A própria CBF enfrentou uma questão delicada com a questão da Fonte Nova, não é, presidente Ednaldo? Lá atrás, foi quando a Fonte Nova foi? Aquele episódio? 2007? 2007, né? Então, assim, são questões que a gente procura e deve evitar, e a obtenção desse laudo não só é uma premissa legal, como é importante, porque você tem os quatro laudos técnicos exigidos por lei, o de engenharia, o de vigilância sanitária, o de polícia militar e corpo de bombeiros. E isso a gente não abre mão, e isso é muito importante, o recebimento. A ouvidoria, que é atuante, que está sempre recebendo e-mails e nos munindo de informações, a gente, obviamente, retornando, sempre que possível, aos questionamentos dos mais diversos interessados e torcedores, enfim, quem acompanha o futebol. E, obviamente, toda a interface com o tribunal serve também como acompanhamento do processo, que não deixa de ser uma parte muito importante de todo esse mix. Por fim, tem o estágio 3, avaliando os resultados. A gente tem uma série de medidas, uma série de métricas que a gente utiliza para avaliar o resultado de diversas competições. Obviamente, são medidas diferentes para cada competição. uma medida clássica para se avaliar o resultado da competição, como a série A, obviamente, é a média de público do estádio, entre outras. E, talvez, uma competição de base não seja essa. Então, a gente tem uma série de medidores, relatórios técnicos, o RTC, que avalia isso com a gente, e o próprio sistema que nos fornece relatórios sempre que a gente requisita. E, com base nisso, a gente consegue adotar medidas para o futuro. uma delas, vocês conhecem bem, que é o horário de 11 horas da manhã, que foi uma iniciativa nossa ano passado, em caráter de teste, e que deu certo. Deu certo e repetimos esse ano. Soltamos a tabela da série A do Campeonato Brasileiro ontem e manteremos um padrão de dois jogos às 11 da manhã por rodada do final de semana. Além do horário de sábado à tarde, que alguns veículos da imprensa colocaram como novidade, não é novidade. O horário de quatro horas da tarde foi realizado em caráter de teste ano passado já, no retorno do Campeonato Brasileiro, e muitos publicaram como sendo novidade. Esse aqui é um quadro que eu gosto de mostrar, reforçando aquilo que eu falei. Se você observar aqui, você tem os anos, de 2010 a 2015. Tínhamos seis competições, então. em 2012, tudo que está em verde são competições novas e criadas naquele ano, ou seja, em 2012, Copa do Brasil Sub-20, em 2013, foram três competições novas, iniciadas, o Brasileiro Feminino, Copa do Brasil Sub-17 e a Copa do Nordeste. 2014, a Copa Verde, 2015, mais três. Ano passado, tivemos Brasileiro Sub-20, Copa do Nordeste Sub-20 e a Copa de Seleções Estaduais, que a gente pretende expandir esse ano. Com isso, temos, como eu disse, de seis a 14 competições, um aumento significativo, 133%, quantidade de competições, obviamente, um aumento significativo também de quantidade de jogos, cerca de 1.800 jogos monitorados no ano passado. e cada jogo com a sua história, cada jogo com seus documentos legais, cada jogo com seus detalhes, suas peculiaridades. Então, como vocês viram lá no organograma, a história e chuta para fazer esse trabalho e, felizmente, a coisa tem andado de uma forma bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo voltar, não consigo? Então, vamos lá. Eu posso voltar para cá. Bem, já entrando um pouco no assunto calendário, eu dei ali uma prévia das competições que a gente tem na casa hoje. Eu acho que eu vou voltar aqui e explicar um pouquinho, um pouquinho cada uma para quem não conhece, para quem está um pouco distante disso. Obviamente, temos o brasileiro da Série A, todos conhecem, é a nossa principal competição, 20 clubes, pontos corridos. Temos o brasileiro da Série B também, equivalente, Temos a Série C, para quem não sabe, a Série C, ela conta com dois grupos de 10. Almejamos um dia ela ter também os pontos corridos de uma Série A e uma Série B, mas, a princípio, o que conseguimos fazer hoje é que ela tenha dois grupos de 10 clubes cada, classificam quatro de cada grupo e vão para a fase do mata-mata. O brasileiro da Série D é uma competição, só para voltar um pouquinho, a Série A e a Série B a gente considera competições do ponto de vista técnico, competições já consolidadas. O que a gente faz hoje quando o assunto é Série A e Série B, a gente está focando muito no que a gente chama de agregar valor a essas competições. A gente está focando agora no produto. A Série A ela recentemente ela tem passado por uma série de aperfeiçoamentos no que diz respeito ao produto em si. Ou seja, em 2012 foi em 2014 teve um novo troféu que foi vencido pelo Cruzeiro, por sinal. Esse troféu veio junto dele uma nova marca para a competição. Temos um grupo de trabalho em curso com as TVs detentoras de direitos da Série A para uma padronização e unificação dessas marcas. um projeto também em curso e já conversado para a gente poder ter quem sabe um dia um feed único de transmissão onde a gente consiga ter um grafismo único uma identidade visual das competições. A gente usa muito como exemplo as competições lá de fora e isso é muito nítido quando você vê uma competição como um campeonato inglês um campeonato uma liga dos campeões é o próprio grafismo na tela quando você vê o placar eletrônico a substituição então isso é um trabalho que a gente tem feito em conjunto obviamente com as TVs detentoras que sem elas a gente não conseguiria fazer isso. O próprio protocolo protocolo de acesso ao gramado de imprensa a gente retomou algumas operações dentre elas o credenciamento da imprensa que acessa o gramado a gente entende hoje que o gramado é um local sagrado portanto se a gente quer um produto excelente com excelência que a gente consiga vender para o exterior a gente precisa cuidar cuidar do entorno do gramado como nunca então daí a existência do protocolo que foi idealizado e implementado no retorno de 2014 e continua e tem sido aprimorado a cada ano o protocolo consiste em duas partes tem a parte de acesso de imprensa ou seja o credenciamento a delimitação de quantitativos e espaço de atuação no entorno do gramado tem a questão imprensa tem a questão da entrada das equipes em campo algo que também hoje já entrou no imaginário a gente percebe que eu diria que boa parte dos estaduais que eu pude observar esse início de ano já adotaram o protocolo em seus estaduais acredito eu gostaria de acreditar que isso foi bastante influência nossa que começamos lá em 2014 esse protocolo de acesso ao gramado com isso vem novas propriedades vem o totem da bola vem o pórtico de entrada vem questões que vem para agregar e somar valor para a competição esteticamente que a gente entende que são competições tecnicamente saudáveis e fortes e o foco precisa ser na parte estética e na parte de fazer disso um produto cada vez melhor isso aplica também para só voltando para a série um pouquinho esse ano a gente tem algumas novidades temos a festa de lançamento que vai ser realizada semana que vem em São Paulo temos a cerimônia de abertura que vai ser realizada como padrão nosso sempre na casa do clube campeão do ano anterior esse ano obviamente será na casa do Corinthians uma cerimônia breve de abertura do campeonato para dar o lançamento do campeonato então outras questões pontuais que sempre somando no todo para ter um produto melhor série B idem a série B obviamente a gente vai começar um processo agora o protocolo ele vai ser implementado em caráter de teste na série B agora vamos ver como funciona a série C a gente considera uma competição que está se consolidando a gente ainda não vai mexer em protocolo na série C porém a gente já tem um movimento interessante de interesse pela série C das emissoras de TV a gente teve uma disputa interessante no passado pelo direito da competição então a gente considera a série C um produto já forte e quase consolidado a série D está em fase de amadurecimento a gente teve foram sete anos da competição com 40 clubes desde 2009 com 40 clubes e agora esse ano expandimos para 68 clubes esse ano vai ser um ano interessante que a gente vai poder ver como é que vai ser a competição com essa nova realidade essa nova distribuição para aí começar a pensar nessas questões operacionais e de protocolos Copa do Brasil também uma competição que recentemente sofreu uma expansão 2013 eram 64 clubes hoje a gente começa a competição com 80 clubes a competição se estende quase que o calendário inteiro competição que tem um gancho no final onde os clubes após o término da Libertadores entram na competição para quem diz que isso é vantagem para o clube que entra na Libertadores a gente tem um dado interessante que das três edições que tivemos desse novo formato duas delas tiveram finais entre clubes e começaram a competição do início então em 2013 tivemos Flamengo Atlético Paranaense Pedro me conheço se eu estiver errado me falha a memória 2013 tivemos Flamengo Atlético Paranaense e ano passado tivemos Santos e Palmeiras as duas finais com clubes que começaram a competição do início então mostra aí a competição ferve desde o começo e clubes podendo disputar o título começando lá atrás sim temos a Copa do Brasil de futebol feminino competição que ocorre desde estamos com nove anos se não me engano a competição as competições de futebol feminino a gente está no momento hoje junto com a Valês Caraú junto com o Marco Aurélio Cunha de repente de rever algum desses formatos temos duas competições hoje que é a CFF que é a Copa do Brasil de futebol feminino e o Brasileiro de futebol feminino logo abaixo então são duas competições que existem o Brasileiro ele é mais recente mas a gente a gente tem conversas adiantadas para rever algumas questões dessas duas competições sempre focando no bem e na melhoria para o futebol feminino não só para os clubes que já fazem futebol feminino há muito tempo que a gente não pode desconsiderar e também como trazer clubes de camisa para essa nova realidade um fenômeno que já está ocorrendo o Flamengo já montou uma equipe de futebol feminino o Corinthians já montou uma equipe de futebol feminino o Santos retomou a equipe dele o Vasco já faz um trabalho há alguns anos então a gente tem clubes considerados clubes de série A ali pensando no futebol feminino também então o nosso desafio é saber como encontrar esse mix sem deixar de lado os clubes que já fazem e que já investem muito e com muita paixão com muita vontade no futebol feminino as competições de base Minto antes disso eu vou nas regionais a gente tem a Copa do Nordeste que é o nosso principal regional é uma competição que já tem um sucesso absoluto competição que é querida por muitos recorde de público ano após ano e a gente em parceria com aqueles que detêm o direito a gente sempre tenta melhorar estou com uma boa parte da equipe agora em Recife para a final que vai ser quarta-feira presidente da Federação está aqui Santa Cruz e Campinense e a decisão em Campina Grande no domingo estamos aí com duas decisões essa semana a Copa Verde por sua vez só voltando a Copa do Nordeste nove estados para quem não sabe os nove estados do Nordeste a Copa Verde contempla 12 estados da Federação é uma Copa que foi idealizada para contemplar a região verde do Brasil que chama região Amazônica Pantaneira uma competição que teve uma iniciativa muito positiva esse ano fizemos a Copa Verde sustentável Copa Verde sustentável foi uma iniciativa da CBF fizemos um lançamento em Belém dessa iniciativa e tivemos alguns resultados muito positivos tivemos uma repercussão muito boa com relação a trocas de garrafas PET por ingresso em jogos que naturalmente não se esperavam públicos muito grandes e tivemos sucesso absoluto um case foi justamente Rio Branco no Acre o presidente da Federação está aqui o presidente foi um sucesso lá na presidência foi uma maravilha oi? faltou ingresso precisava mais então era uma máquina genial que se enfiava a garrafa PET eram três garrafas e trocava por ingresso por voucher de ingresso então foi uma percussão muito positiva entre outras ações o hino da competição com o motivo verde ou seja a gente quer tornar a Copa Verde uma competição efetivamente sustentável para quem sabe a gente poder replicar esse modelo para outras competições do nosso calendário e por fim as competições de base competições de base como vocês podem observar até 2011 a CBF não tinha competição de base na casa a partir de 2012 se iniciou esse movimento a gente alinha isso muito com os gestores das bases dos principais clubes do Brasil que conversam com a gente constantemente liderados pelo nosso companheiro aqui da casa o Damiani da seleção de base a gente ouve os pleitos as demandas e tenta equacionar dentro do possível obviamente são competições o grande desafio aqui no Brasil pessoal de fazer competição além de vários outros é a questão logística o Brasil por ser um país muito grande a gente tem entraves e custos logísticos altíssimos então para você colocar uma competição dessa de pé você e para a base a gente uma competição nacional de base a nossa ideia original se a CBF fosse incorporar isso não seria fazer uma competição nacional de base dentro de um local como é feito muitas vezes você vai para uma cidade você leva os clubes para aquela cidade e joga o torneio nacional a gente queria dar um caráter nacional para essa competição por isso em 2012 a gente fez a Copa do Brasil Sub-20 e logo em sequência vieram o Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17 que a gente atendendo uma demanda dos clubes dá oportunidade ao jovem atleta de poder não só jogar um jogo de alto nível contra clubes de alto nível como também ter uma experiência de hotel uma experiência de avião uma experiência de transmissão ao vivo de dar entrevista e tudo isso agrega para a experiência do atleta e isso é muito importante para a formação segundo aqueles que fazem futebol de base então a gente atendendo esse pleito sempre procura pensar nesse sentido quando a gente fala de uma competição nacional de base e hoje temos três temos vontade expectativa de no futuro próximo quem sabe a gente fazer um Brasileiro Sub-17 que também é um pleito da base e expandir o Brasileiro Sub-20 que também é um pleito da base hoje a fórmula é um pouco enxuta a ideia é expandir mas tudo isso envolve uma série de outras variáveis que precisam ser analisadas para tomar essa decisão mas o que fica é que de 2011 para 2015 houve um aumento significativo em competições de base e precisamos fazer ainda mais com certeza agora no assunto calendário já entrou um pouco no assunto calendário essas aqui são são as premissas básicas quando você quando a gente senta geralmente geralmente em maio e junho né Pedro Telmo a gente senta ali para conversar e começar a pensar é é no calendário para o ano seguinte a gente é importante ressaltar é recentes conquistas que tivemos né é de 2014 no calendário de 2014 tivemos uma redução vou pegar minha colinha aqui tivemos uma redução para 14 datas é isso para 19 datas calendário de 15 para 19 datas estaduais essa é a consequência disso entre outras mexidas que fizemos no calendário foram duas né uma que era um pleito um pleito antigo de clubes né que era justamente a ausência de uma pré-temporada é a gente ouvia muito de que as férias dos jogadores acabavam obviamente ao término do campeonato brasileiro se inicia a contagem dessas férias do campeonato brasileiro da série A e 30 dias depois começava a pré-temporada bem a gente tinha no máximo se não me falha a memória tínhamos 14 datas de pré-temporada era o que se conseguia encaixar num calendário 12 datas 14 datas isso era uma reclamação geral né o que a gente observava e constatava efetivamente era que quando chegava na metade dos estaduais a gente tinha boa parte dos elencos no departamento médico os clubes reclamando de não ter tido uma preparação adequada por conta do calendário muito apertado por dois anos seguidos já conseguimos 25 dias de pré-temporada 25 dias que a gente considera um avanço a gente pretende um dia quem sabe fechar os 30 dias mas 25 a gente considera um número razoável para começar a trabalhar e já tivemos isso e isso foi possível nos últimos dois anos calendário de 15 e 16 outra conquista relevante que tivemos em decorrência também dessa diminuição de datas estaduais e outras mexidas que fizemos foi justamente a possibilidade de não termos rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro na quarta-feira que antecede períodos de eliminatórias e no fim de semana entre os dois jogos de eliminatórias para quem não sabe eliminatórias são geralmente jogadas digamos numa quinta e numa terça-feira ou numa sexta e numa terça-feira temos aí a quarta anterior a gente não tem rodada da Série A no fim de semana entre as duas rodadas não tem rodada de Série A isso é o que a gente tem conseguido fazer a nossa meta no futuro obviamente é também não ter na quarta-feira posterior isso tudo pessoal envolve uma dinâmica que eu vou explicar daqui a pouco por isso que eu vou ter que abrir o Excel daqui a pouco é um pouco mais complicada do que se pensa mas essas são as duas os dois ganhos recentes significativos que tivemos com relação a calendário indo aqui rapidamente temos a Série A com 38 datas Série A e Copa do Brasil estaduais a gente costuma falar que são as espinhas dorsais do calendário todo o resto vem em torno disso obviamente antes disso tudo a gente recebe datas da FIFA e do nosso amigo Hugo Figueiredo da Comembol que são incorporados no calendário para depois a gente vir com as nossas competições que tem como espinhas dorsais como eu disse o Campeonato Brasileiro da Série A Copa do Brasil e os estaduais eu vou mostrar aqui no Excel o que fica mais fácil pode de novo e o o o o o o o Vou aguardar enquanto abre aqui Eu compliquei sua vida, né amigo? Foi? Não foi Opa, foi Legal, bem Começamos tudo com uma página em branco Ok? Isso aqui é o layout do calendário Para quem não sabe, no final Ele fica desta forma Tá? Mas eu queria explicar rapidamente como é esse processo Para todos entenderem o processo de confecção de um calendário É muito importante para ter ideia das dificuldades encontradas Então vamos lá Página em branco Recebemos, obviamente, datas FIFA São plotadas Não, o carnaval não é data FIFA, tá? Então vamos lá Datas FIFA e competições Internacionais que consideramos datas FIFA Na sequência Por exemplo, do calendário deste ano Recebemos Recebemos Datas também do Comitê Olímpico Que é uma olimpíada Que é algo Exclusivo deste ano Mas compõe o calendário de 2016 Férias e pré-temporada Estabelecidas Datas da Comebol Libertadores Pré e de volta Oito datas E por aí vai Acabou a Libertadores Aqui na data 15 Que está aqui no calendário mostrado Quer apontador? Aqui e aqui Começa a Copa Sul-Americana Ou seja, acabou a Libertadores Começa a Sul-Americana E todas as datas estão dispostas Para a gente aí Começar a trabalhar No calendário do futebol brasileiro A Copa do Brasil Ela segue as datas de Libertadores É esse laranjinha Por questões de TV E questões comerciais E questões também operacionais A gente faz a primeira fase da Copa do Brasil Com cinco datas Isso é avaliado anualmente Porque a gente sabe de questões De restrições que a gente tem Nos mais diversos estados do país E a Copa do Brasil Ela contempla todos os 27 estados Da federação Na sequência Série A do Campeonato Brasileiro Como eu disse Faz parte da espinha dorsal É incluída A competição Esse ano começa dia 15 de maio Dia 14 mais precisamente Que como eu disse Há o desdobramento Para o sábado E se eu começo a ver As datas que estão vagas E as datas que podem ser encaixadas Fim de semana Dia de semana Obviamente Se dia de semana Tem Copa do Brasil Você não consegue E não deve encaixar O brasileiro da Série A E por aí vai Série B, C e D Entram como consequência Obviamente Todos Conversados Alinhados Em seus respectivos Conselhos técnicos A Série D Por sinal Uma novidade Para o ano que vem Para corrigir Uma distorção Que a gente tinha A gente solicitou As federações Que O representante Desse ano Seja o do ano que vem Para a gente corrigir Essa distorção E possibilitar a realização Entre outras coisas De um conselho técnico Que hoje a gente não conseguia Porque a Série D Acabava Já indicava Para a competição Do mesmo ano E os estaduais Lá em cima No início do calendário Começando logo Ao término Do período de férias E entrando Os regionais Nesse caso A Copa do Nordeste Que para efeitos De leitura Do calendário Quando tem Estadual E Copa do Nordeste Como aqui Prevalece a Copa do Nordeste Para as federações Do Nordeste E o mesmo conceito Vale para a Copa Verde Copa Verde Cadê a Copa Verde? Aqui Estadual é a Copa Verde Copa Verde Prevalece para as federações Para as 12 federações E acompanha a Copa Verde Sendo bem sucinto Esse é o processo De confecção do calendário Dentro daquelas premissas De datas Quantidade de datas Que foram vistas No slide anterior A gente confecciona E mexe com o calendário Da maneira Que é possível E todo ano Recebemos demandas Diversas Novidades E questões A serem equacionadas Uma observação Antes de concluir O assunto Estaduais É um assunto Que sempre Está em discussão Com relação A calendário É importante Estacar que De 2007 A 2013 Foram 23 Datas Estaduais Em 2014 Reduziu para 21 Hoje temos 19 A gente percebe Que há Uma discussão Especialmente Nas federações Como a poder Econômico De uma possível Redução Uma adequação Dos seus Estaduais Mas eu queria Ressaltar aqui Algo muito importante E que a gente percebe E que a gente procura Sempre fazer Quando a gente Elabora o calendário E competições Aqui na CBF É a manutenção Do equilíbrio A gente tem 27 federações É um país Muito grande Um país De realidade Muito distintas O que se aplica Numa federação Do porte De uma federação Paulista Não necessariamente Aliás Não se aplica Numa federação De menor porte E isso É o nosso trabalho Diário aqui É saber equilibrar Essas forças Equilibrar e fazer De um campeonato De um calendário Um calendário Para o futebol brasileiro O calendário Não é feito Para 4, 5, 10 clubes É para o futebol brasileiro E a gente tem Um conceito Muito importante Aqui na casa E que é dividido Com muitos Que aqui estão É com relação A importância E a relevância Dos estaduais A gente tem Observado aí A cada ano Surpresas interessantes Aldax de São Paulo Fazendo um trabalho Magnífico E todo ano A gente tem Os clubes pequenos Que servem Para um propósito Muito nobre E muito importante E a gente entende Que essa é um pouco Da razão de ser Do futebol brasileiro O estaduais É uma questão Nossa Muito Brasil Única do Brasil Por conta do tamanho Que somos E da necessidade De termos uma Capilaridade No país Que é só atingida Através dos estaduais Então Quando o assunto É estadual A gente precisa Ter muito cuidado Nessa avaliação Porque os estaduais Eles fizeram um pouco Do que é O futebol brasileiro Hoje E assim a gente entende Então Se cabe uma readequação Sim Mas tudo muito bem pensado Muito bem elaborado Entendendo As diferenças De cada estado De cada região De cada força nacional Né É Um Estado como Alagoas Por exemplo Um clássico O CRB E CSA É um clássico É uma força Né Então A gente precisa Entender essas dinâmicas Isso aí A gente tem um trabalho Constante Um trabalho Muito forte E uma preocupação Muito grande A gente participa agora Do grupo de trabalho Daqui a pouco O Ricardo Rocha Vai falar um pouco dele Que tal O professor Parreira Também faz parte Do grupo de trabalho E alguns que estão aqui presentes Que O grupo de trabalho Do comitê de reformas Que foi recém criado Pela CBF Para discutir reformas Para o futebol brasileiro E dentro desse comitê Foi criado o grupo de trabalho Para discutir o calendário Do futebol brasileiro Esse grupo É bem heterogêneo Tem gente de todo tipo Tem representantes De clube pequeno De clube grande De federação pequena De federação grande Todos Enxergando da sua forma O calendário O feedback Que a gente teve Interessante E que E que foi legal ouvir De muitos Que estão presentes É o seguinte Poxa Eu não sabia O quão era Era complicado A questão do calendário Quantas As opiniões São divergentes Porque O clube grande Ele está falando De um excesso De calendário De um excesso De jogos Um calendário Enxuto O clube pequeno Ele fala De uma falta De calendário Um calendário Que para ele Para ele talvez Dure quatro meses Fique no estadual A federação grande Por sua vez Tem um dilema Do clube grande Que prefere uma redução Contra os pequenos ali Que querem um campeonato Mais robusto Estadual Já a federação pequena Ela entende O estadual Como a sua ferramenta O seu grande produto Então assim Esse equilíbrio Essa necessidade De sempre dar um passo Para trás E enxergar a realidade Do Brasil É o trabalho Que a gente tem Constante De não De não Focar apenas Em um nicho Focar apenas Em um tipo De Clube Em um tipo De federação Sempre buscando A harmonização E o equilíbrio Equilíbrio é a palavra-chave Então Queria agradecer A todos A paciência É um assunto É um assunto Muito técnico E Fica à vontade Depois Para a gente falar mais Obrigado